Casa, carro, viagem, não importa. Conte com o crédito Unibanco para realizar seus sonhos. Unibanco oferece Jornal Nacional. Dois terremotos deixam mortos e feridos no Japão e provocam vazamento de material radioativo numa usina nuclear. No norte do Brasil, golfinhos são capturados com redes e a carne vendida como isca para pescadores. Abusos sexuais custam mais de 600 milhões de dólares para a Igreja Católica dos Estados Unidos. E às 6h10 da manhã, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, o campeão. Vem, vem, vem. Vem lá. Rio 2007. A quarta ginasta mais completa das Américas, Jade Barbosa, emociona os brasileiros com lágrimas na Arena do Pan. Uma lesão no tornozelo tira a Daiane da competição. A seleção feminina de vôlei vence em ritmo de treino para a semifinal. Nossos repórteres mostram o atleta de Cuba que fugiu da Vila do Pan para o ABC paulista. E a modalidade quase desconhecida que garantiu mais uma medalha para o Brasil. Dentro de meio minuto, no Jornal Nacional. Todo brasileiro está se sentindo craque depois de ser campeão na Venezuela. E Venezuela tem Z. E se tem Z, meu amigo, tem Brahma para comemorar. Brahma, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Sempre. Vídeo pra lá, vídeo bem. Aprecie com moderação. Boa noite. Esta foi uma segunda-feira de emoções fortes para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Fátima Bernardes, boa noite. Onde está você? Boa noite, William. Boa noite a todos. Hoje nós estamos no Parque Aquático Maria Lenk, que fica ao lado da Arena Multiuso, do Autódromo de Jacarepaguá. O local onde estão as piscinas do Pan. Ganhou esse nome em homenagem à nadadora brasileira, que foi a primeira atleta sul-americana a participar de uma Olimpíada em 1932, em Los Angeles. Ela morreu este ano, no dia 16 de abril, depois de se sentir mal numa piscina, aos 92 anos de idade. Mas Maria Lenk teve a felicidade de conhecer esse parque aquático no fim das obras. Hoje estão sendo realizadas aqui as oito provas classificatórias. Tiago Pereira conquistou vaga agora há pouco para a final dos 400 metros medley, como você vê aí, que vai ser disputada amanhã. Ele fez o melhor tempo das eliminatórias. Além de brigar por uma medalha nos 400 metros medley, Tiago também tem chance de ganhar outra medalha amanhã no revezamento dos 200 metros livre. Quem está assistindo aqui, parece até que já é final. É aplauso para todo lado, grito torcida. Uma festa realmente. E hoje o Brasil garantiu mais uma medalha pan-americana. E numa modalidade que muitos brasileiros ainda nem conhecem. O badminton. Anote este nome, Guilherme. E são dois, Guilherme Pardo e Guilherme Kumassaka. E pode ir ficando íntimo. Chama de kuma. Pardo, é isso. Eles são atletas da raquete, mas não do tênis. Tem a peteca. E não é brincadeira. Esta dupla é do badminton. E arrasou hoje na quadra contra a Guatemala. Final emocionante. Dois setes a um para os brasileiros. Nunca no badminton o Brasil ainda não tinha conquistado um lugar sequer num pódio dos Jogos Pan-Americanos. Muito menos na lista dos favoritos. Agora a história é outra. Televisão, entrevista ao vivo. Superar e verificar isso. E fala mais. Todos querem ouvir as novas estrelas do Pan. Já são bronze. Querem outro brilho. Se Deus quiser, essa medalha vai brilhar um pouco mais do que o bronze. Vamos ver. Amanhã é contra os americanos. Preocupados? Não. Cair pra dentro da quadra, né? Favoritismo não ganha jogo, não. Felizes. Além da medalha, os atletas paulistas comemoram a chance de colocar este esporte na boca do povo. Chega de bad o quê? Todo mundo pergunta pra gente quando a gente fala que joga badminton. Chega disso daí. Pra não deixar dúvida, anote também este nome. Badminton. O taekwondo também fez história. Foi o primeiro esporte a conquistar uma medalha de ouro para o Brasil nesse pan. E hoje, Diogo Silva percebeu o significado dessa conquista nas ruas. É assim a cara de um herói. Sorriso tímido, mas constante. Um jeito simpático. E paciente. Disposto a posar para uma foto, dar uma entrevista, outra foto, mais uma entrevista, mais foto. Diogo Silva conquistou a medalha de ouro no tequendo ontem, na final com o peruano Peter Lopes. Foi a primeira do Brasil no esporte em 56 anos de jogos pan-americanos. Mais de meio século de escrita, quebrada por este paulista de 25 anos. Uma conquista duramente conseguida. Ele abandonou a casa dele há dois anos pra ir morar em Londrina, em busca desse sonho dele. Hoje o campeão sentiu 12 sabores do sucesso em passeio pela zona sul do Rio. Aí eu percebi como que tá essa minha vitória pro povo brasileiro, né? Que as pessoas, desde as classes baixas, as classes altas, me sentindo e sentindo a mesma emoção do que eu senti naquele dia. Era a primeira vez que Diogo visitava o arcoador. Bonito mesmo num dia cinza. Juntou gente. Fica aqui, filho. Fica no meio de você. Pede o campeão aí. Eu que tô pegando. Por toda a parte onde o Diogo Silva passou, hoje aqui no Rio, foi assim. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, fotografá-lo, conhecer o novo ídolo do esporte brasileiro. Quando nós o levamos para Copacabana, então... Boa! Valeu mesmo! Aplausos para quem merece. Valeu! Campeão consciente do poder de transformação do esporte. O Brasil necessita muito de bons exemplos. Eu gostaria de ser esse bom exemplo. Isso vai ser uma vitória pra mim. E a gente volta daqui a pouco com outras notícias do PAN. William. Veja, Fátima, nesta segunda-feira, terremotos de até 6,8 graus na escala Richter mataram oito pessoas e provocaram a preocupação com o vazamento de material radiativo no Japão. Às 10 da manhã desta segunda-feira, o fantasma das tsunamis voltou a assombrar o Oriente. Ondas enormes inundaram Nígata, uma cidade que há apenas três anos sofreu um tremor tão potente quanto o de agora. O epicentro foi na costa noroeste do Japão, mas fez tremer até os arranha-céus de Tóquio. Horas mais tarde, um novo terremoto na mesma região. O exército japonês saiu dos quartéis para ajudar no salvamento. Esta mulher foi resgatada depois de cinco horas entre os escombros. Milhares de pessoas perderam suas casas. Os trens bala pararam de circular. Este trem menos veloz saiu dos trilhos e na usina nuclear mais potente do mundo, um reator pegou fogo. A empresa que administra a usina de Kashiwazaki admitiu um pequeno vazamento de material radioativo. A notícia preocupa ambientalistas, mas os japoneses dizem que não há risco de contaminação. Você vai ver agora imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional. Elas revelam a matança indiscriminada de golfinhos no litoral norte do Brasil. Num único barco pesqueiro, foram mais de 80 capturados ilegalmente. Para conseguir registrar o flagrante, um técnico contratado pelo Ibama acompanhou a pesca predatória durante vários dias. As imagens feitas na costa do Amapá mostram a matança de dezenas de golfinhos. Presos às redes de pesca, os animais não conseguem subir à tona para respirar e morrem afogados. Quando as malhas são recolhidas, a confirmação de que os bichos não tiveram nenhuma chance. O crime ambiental foi descoberto por pesquisadores do Ibama que estudam os impactos da pesca na região norte. Só nesta embarcação, foram 83 animais. Ainda em alto mar, os golfinhos são vendidos para outros barcos. A carne vai servir de isca para tubarões. Uma das pessoas a bordo brinca com a situação. Estou filmando, capitão. Estou filmando, cara. Todo mundo preso, no final de vez, vai filmar. É crime, sim. A pena chega até um ano. Se ocorrer morte, o animal vai a um ano e quatro meses. O Ibama diz que não multou ninguém porque não conseguiu identificar as pessoas que estavam nos barcos. Aqui no Pará, pesquisadores sabem que a pesca ilegal de golfinhos também vem ocorrendo na costa do estado. O Ibama quer identificar os locais onde os animais vêm sendo abatidos para proibir a pesca nessas áreas. Nós vamos construir essas áreas de exclusão a partir de uma articulação com os próprios pescadores. É fundamental que o pescador saiba que aquela região tem essa ocorrência, não pesque lá, para que a gente possa compatibilizar a atividade de pesca com a atividade de conservação dos golfinhos. Partes dos golfinhos podem ser encontradas no mercado Ver o Peso, em Belém. Os dentes são usados em bijuterias e os óleos viram pequenos amuletos vendidos ilegalmente. Esta mulher, que não quer aparecer, diz que negocia até 50 óleos por mês. Coloca na carteira, porta-cédula, que é para atrair o dinheiro. E atrai mulher também. Geralmente os homens compram para usar no bolso, para atrair a mulher. Crença popular que alimenta a perseguição aos golfinhos. Nós precisamos ter um trabalho intenso de fiscalização sobre essa atividade e precisa um trabalho aí sim de educação ambiental com a sociedade como um todo, para que se mude esse comportamento, se mude essa cultura. Alerta de temporais em quatro estados do Brasil nesta terça-feira. Uma nova frente fria se forma no sul e provoca um grande volume de chuva em Santa Catarina, Paraná e em parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Em um dia pode cair a chuva do mês inteiro. No Rio Grande do Sul e no sul do Rio de Janeiro, esses temporais serão menos intensos. chove rapidamente em parte do litoral nordestino e da região norte. Sol entre nuvens na Grande Área Clara. No centro do país, mais um dia quente e seco. Mínima de 6 graus em Porto Alegre e máxima de 34 em Cuiabá. Um susto no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já tarde. Um avião da Pantanal com 21 passageiros derrapou na hora do pouso. Com dois pneus furados e debaixo de chuva, o avião girou na pista e foi parar na grama. O acidente foi na pista principal, passou por reformas recentemente e provocou o fechamento do aeroporto por 20 minutos. Morreu hoje no Rio de Janeiro a bailarina e coreógrafa Eugênia Feudorova, de 83 anos. A estreia da ucraniana Eugênia Feudorova no Brasil foi em grande estilo no Teatro Municipal do Rio, na década de 50. Ela foi a primeira a montar na América do Sul a versão completa do balé O Lago dos Cisnes. Há 50 anos, criou uma academia em Copacabana, onde formou várias gerações de bailarinos. Eugênia Feudorova estava internado há um mês e meio e morreu em consequência de uma infecção respiratória. O corpo da bailarina Eugênia Feudorova será avelado amanhã de manhã no Teatro Municipal do Rio. Daqui a pouco, a volta da seleção brasileira bicampeã da Copa América. E a seleção feminina de vôlei vence em ritmo de treino para a semifinal. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi reeleito hoje por unanimidade. Ele está no cargo há 18 anos e terá novo mandato até 2012. Se o Brasil for escolhido como o país-sede da Copa de 2014, Ricardo Teixeira poderá ficar no cargo até 2015. A seleção bicampeã da Copa América retornou hoje ao Brasil e a recepção para o técnico Dunga foi calorosa. O artilheiro pensa, reflete, vai quebrar, Dunga. É, melhor aqui embaixo. Belo excesso de bagagem. Horas antes, os argentinos também tinham o troféu deles. Deitadinho, tristinho, com uma expressão dos ex-grandes favoritos da Copa América. Deu água. Ai, tô água fria. É campeão. É campeão. Aos críticos, um recado entre os estilos Mineirinho e Zagalo. Se aceitar ou não, vai ter que, de certa forma, engolir a gente. Depois do voo romântico da vitória, o que Dunga encontra às seis da manhã na chegada ao Rio? O que dizer a quem não acreditou? Quem tem que explicar é quem falou, né? Nós temos que comemorar o torcedor, quem acreditou, quem torceu pelo Brasil, quem sofre pelo Brasil, né? Copa América 2004, Copa das Confederações, Copa América outra vez. Aquela terceira vez seguida o Brasil supera a Argentina em uma decisão. Três a zero. Há quem diga que este é um placar inesperado. Não é verdade. Ficou fácil se lembrar da seleção argentina. Até quando se olha para o relógio. Três. E três. É de três em três. Na Venezuela, pintura de Júlio Batista. Maravilha de Ayala. Colosso de Daniel Alves. Três a zero. Dez meses antes, em Londres. E antes disso, ah, foi quatro a um. Três de diferença. Como treinador, Dunga está ganhando de seis a zero em dois jogos. Justo contra a Argentina, que eliminou o Brasil na Copa de 90 e o fracasso foi para conta dele, no que se chamou de Era Dunga. Agora, como técnico, só falta para ele o jogo de número três contra os argentinos. Quem são mesmo os favoritos? Na Argentina, o resultado deixou torcedores incrédulos. O dia em Buenos Aires amanheceu lindo, uma temperatura agradável, ao contrário do espírito do torcedor argentino. Pouca gente quis falar sobre o resultado da final da Copa América. A palavra sobre o partido de agir? Mejor de falar. ontem, bares e restaurantes foram os locais escolhidos pelos brasileiros para ver a final aqui em Buenos Aires. Este bar virou um mini estádio de futebol. Centenas de pessoas acompanharam o jogo como se estivessem nas arquibancadas. Os torcedores argentinos, que esperavam uma vitória de gala, não acreditavam no que acontecia. Este rapaz acreditou a derrota a uma macumba. Mandaram a macumba dos brasileiros. Houve também o princípio de confusão entre brasileiros e argentinos. A polícia cercou a rua e os brasileiros puderam festejar a vitória à vontade. Para a imprensa esportiva daqui, a derrota de ontem significou também o fechamento de um ciclo, a despedida de uma geração perdedora. O jornal Olé estampou na capa a sigla QEPD, que em português significa descanse em paz. Um adeus aos jogadores que certamente não estarão mais na lista da convocação argentina. Este jornalista concorda e vai além. Afirma que muitos jogadores tinham bloqueios mentais quando enfrentavam o Brasil. Por isso, Antônio Serpa diz que não é à toa que nas últimas três partidas a somatória de resultados é de 10 a 1 para o Brasil. Fátima Bernardes está no Parque Aquático Maria Lenk no Rio. Fátima, com Macumba ou sem Macumba, gostou da seleção brasileira? Eu adorei, ganhar de 3 a 0 é maravilhoso, principalmente da Argentina, como diz o Galvão. Agora, logo que o Dunga foi escolhido como novo técnico da seleção, eu conversei com ele, ele disse que adoraria que a equipe dele, a seleção brasileira, tivesse a cara do povo brasileiro trabalhador. E eu acho que quando ele teve isso, uma equipe trabalhadora, dedicada, corajosa, determinada, naquilo que foi pedido pelo técnico, mas eu gostei muito da atuação dele fora do campo, achei ele mais solto, tanto no banco quanto naquela área lateral ali, liberada para os técnicos, achei que ele vibrou mais, se comunicou mais com a equipe dentro do campo, eu se jogasse bola ia adorar que tivesse um técnico, que tivesse o tempo todo tentando botar um pouquinho mais de gás, empurrando o time para frente até o último minuto. Mas eu estou aqui agora para falar de vôlei. Depois do sétimo título do time masculino na Liga Mundial, agora é a vez das meninas, e elas passaram a primeira fase do PAN sem perder nenhum sete e pegam os Estados Unidos na semifinal, quarta-feira. Valeusca, hoje você não vai jogar. O quê? De cara amarrada, ela recebe a notícia e se conforma com um tapinha no treinador. Hoje, o México vai aprender que o Brasil tem 12 titulares, mas tem que aprender rápido, porque a partida dura só uma hora. Principalmente devido aos erros do México, não foi lá um grande jogo, mas olhando por um outro ângulo... Um ótimo treinamento, tivemos momentos bons, momentos ruins, então já passamos um pouco essa adrenalina de estreia aí. Estreia na terceira rodada? Para as reservas, foi. 3, 7 a 0. Experientes ou novatas, quem entra, aprende na hora a honrar a camisa amarela. No esporte, o Brasil prefere uma dentre as quatro cores da bandeira. É de amarelo que a torcida vem para o ginásio, é o amarelo que faz o adversário tremer. De amarelo, todo mundo se sente um pouco mais brasileiro. No vôlei, sempre foi comum ver a seleção usando outra cor. Agora, elas querem marcar o amarelo como a cor da vitória. E ao mesmo tempo, um brilho. Eu acho que a cor amarela ajuda muito em todos os sentidos. E a identificar que aquela é a seleção brasileira. Num outro ponto do planeta, a Rússia também não teve dúvidas sobre quem estava enfrentando. De amarelo, do outro lado da rede, estava uma seleção com o talento de sempre, com a valentia de sempre, vencendo por 3 sets a 1. É o sétimo título da Liga Mundial. É o Brasil campeão como sempre, e sempre como se fosse a primeira vez. A seleção masculina de vôlei chega amanhã ao Brasil para trazer mais inspiração às meninas na reta final do PAN. E assim, uma alegria vai trazendo outra. São dias de tantas vitórias em tantos esportes que a gente até se confunde na hora da festa. Fabi, por exemplo, joga mesmo em qual seleção? Pagou de peito de pé ali, foi bem. Quase igual o de Júlio Batista lá no gol dele lá. Matou aí, hein, Dunga? Daqui a pouco a gente volta com o vôlei de praia e o reencontro dos irmãos ex-grimistas depois do acidente nos trenes. E nos Estados Unidos, casos de abuso sexual abrem um rombo nos cofres da Igreja Católica. A Igreja Católica vai pagar o equivalente a mais de um bilhão e duzentos milhões de reais para vítimas de abusos sexuais cometidos por padres de Los Angeles nos Estados Unidos. O acordo foi aceito hoje pela justiça americana. Em frente ao tribunal onde o acordo foi fechado, as vítimas contaram os abusos que sofreram. Com a foto da primeira comunhão ao lado do padre que abusou dele, este homem diz a fé e a esperança que aparecem no meu rosto quando era um menino desapareceram. A indenização é a maior paga pela Igreja nos Estados Unidos desde que esses casos começaram a ser revelados cinco anos atrás. O dinheiro vai para 508 vítimas. Alguns casos têm mais de 60 anos. Eu peço desculpas a qualquer um que tenha sido ofendido, que tenha sofrido o abuso de qualquer pessoa da Igreja Católica, disse o cardeal Roger Marrone ao anunciar o acordo depois de quatro anos de negociações com as vítimas. Para evitar novos casos, a Arquidiocese prometeu investigar detalhadamente padres e auxiliares que trabalham com crianças. Pelo acordo, os arquivos sobre os abusos que estão sendo mantidos em sigilo pela Arquidiocese de Los Angeles vão ser analisados por um juiz aposentado. Ele vai decidir quais documentos serão divulgados. Segundo as vítimas, isso é importante para mostrar quando as autoridades da Igreja souberam dos casos e se houve omissão. Voltamos a falar ao vivo do Parque Aquático Maria Lenk em Jacarepaguá no Rio de Janeiro. As provas eliminatórias terminaram agora há pouquinho e voltou a chover na cidade. De manhã, nas areias de Copacabana, quando ainda não chovia, as brasileiras Juliana e Larissa confirmaram o favoritismo no PAN e estrearam com uma vitória fácil no vôlei de praia. Vôlei de praia, mas pode chamar de vôlei de ouro. Em poucos esportes o Brasil é tão favorito. Esse favoritismo que a gente tem está sendo maravilhoso, é um bom sinal, sinal que a gente passou essa confiança para o público, todo mundo confia que a gente pode trazer o ouro. E como não confiar? Juliana e Larissa haviam chegado ontem da Alemanha, onde jogaram pelo circuito mundial. Enfrentavam a dupla mais forte do grupo na primeira fase, as americanas Akers e Niles. E em apenas 39 minutos ganharam por 2-7 a 0. 21 a 10, 21 a 16. Tranquilo, tranquilo. Em todo o PAN deve continuar assim, Larissa e Juliana vencendo as adversárias, desafiando o relaxamento. Aquela quase certeza da vitória que desconcentra, que já derrubou muito o favorito. Vou relaxar só em dezembro com a minha família em casa, agora não dá para relaxar não. Sorrir pode. Neste PAN, Juliana e Larissa deverão ter muitos motivos para manter o sorriso. E o Rio 2007 teve hoje um momento emocionante na competição de esgrima. Foi o reencontro de dois irmãos. O primeiro desafio de Atos, superado o sentimento de culpa por tirar do PAN o próprio irmão. A espada dele quebrou, perfurando um dos pulmões de Ivana na semana passada. Ele é bem focado no que ele quer e ele nem pensa mais nisso, ele está pensando na competição. Dona Sônia, mãe do mosqueteiro 12 vezes campeão brasileiro, vitória maior para ela é a educação que deu aos irmãos da esgrima. Como sempre fizeram, um por todos e todos por um, vai ser assim. Cinco dias no hospital, fora de perigo, Ivan chega de surpresa para reforçar a torcida pelo irmão. Ivan pediu e conseguiu autorização para continuar com a equipe brasileira. Ele e Atos começaram juntos na esgrima quando ainda eram crianças. Para o PAN, os dois treinaram também juntos praticamente todos os dias durante um ano e meio. Por isso, mesmo fora de combate, Ivan não poderia ficar longe do irmão. Eu vejo o quanto ele está sofrendo por mim e isso acaba aproximando mais ainda, né? Atos é pura garra, vence quatro combates, Ivan se empolga. Nosso mosqueteiro diante de um dos melhores do mundo, o cubano Madrigal mete medo, Ivan se assusta, Atos reage. Mas no último minuto, o toque falha, ponto do cubano. Foi por um pontinho, dona Sônia. Atos Chouantes raspou o pódio, mas tem muito o que comemorar no PAN do Rio. Irmãozão, obrigado, cara, pela força, por tudo. Você e todo mundo aí empurraram a gente para cima. Foi por muito pouco, por muito pouco mesmo. Dá para dizer que hoje vocês são mais irmãos do que nunca? Dá, sim, com certeza. São obstáculos que vêm para unir cada vez mais, né? Daqui a pouco, a lesão no tornozelo que tirou o Daiane dos Jogos Pan-americanos. E o atleta cubano que fugiu da Vila do PAN. A ministra da Economia da Argentina, Felisa Michele, renunciou ao cargo em meio a denúncias de corrupção. A polícia encontrou uma bolsa com 64 mil dólares no banheiro do gabinete dela. O novo ministro é Miguel Peirano, que era secretário da indústria. Um atleta do handball desertou da delegação de Cuba. Foi o primeiro caso nos Jogos Pan-americanos do Rio. Rafael Capote chega a São Caetano do Sul apressado. O atleta de 19 anos anda assustado com a repercussão que o caso tomou. Mesmo sem falar muito, deixou claro o porquê decidiu trocar Cuba pelo Brasil. Ele disse que aqui terá mais condições de viajar e crescer profissionalmente. Rafael deixou a Vila Pan-americana na última quinta-feira. Pagou 600 reais para vir de táxi do Rio de Janeiro até São Paulo. Ele era armador titular da seleção cubana de handball que está no PAN. Na seleção conheceu Michel hoje goleiro do Imes um time de São Caetano do Sul. Há um ano Michel também abandonou Cuba. Michel disse que esta é uma decisão difícil onde se abre mão de muita coisa como família e amigos. Rafael está morando provisoriamente com alguns jogadores do Imes de São Caetano do Sul e até já treinou com eles. Mas para jogar para um clube brasileiro ele precisa ter sua situação regularizada por aqui. O certo é que Rafael não joga mais pela seleção cubana. O nome dele foi cortado da relação oficial para o PAN. Rafael veste o uniforme do Imes mas é só o empréstimo de um dos amigos já que chegou apenas com a roupa do corpo. Morar em São Caetano do Sul ao lado de outro cubano seria uma forma de amenizar a saudade de quem abandonou a pátria por causa do esporte. O presidente Lula comentou hoje no programa semanal de rádio as vaias que recebeu na cerimônia de abertura do PAN. A única coisa que eu particularmente fico triste é que eu fui preparado para uma festa. É como se eu fosse convidado para o aniversário de um amigo meu e chegasse lá e encontrasse um grupo de pessoas que não queriam a minha presença lá. Eu tenho certeza que não é esse o pensamento do Rio de Janeiro. Depois que terminou o evento várias pessoas vieram dizer que tinha sido organizado que a gente tinha recebido o convite ou seja a mim não me interessa o que aconteceu. Ou seja, aconteceu sabe o que é importante é que foi uma abertura extraordinária dos Jogos Pan-Americanos e isso não muda um milímetro o meu comportamento com o Rio de Janeiro. Oito horas e cinquenta e seis minutos voltamos ao vivo do Parque Aquático Maria Lenk. A torcida brasileira recebeu hoje a notícia de que a lesão no tornozelo esquerdo tirou o Daiane dos Santos das finais individuais da ginástica artística. Na arena o dia teve outras emoções fortes especialmente na apresentação de Jade Barbosa e nas lágrimas dela como a quarta ginasta mais completa desse pan. hoje não era o dia de Daiane e infelizmente amanhã também não. Num camarote ela assistia três companheiras disputarem o título de melhor ginasta a mais completa nos quatro aparelhos desse pan-americano. E para essas três o corte de Daiane foi doloroso. Jade Barbosa era a que tinha mais chances mas começou na trave da trave para o solo uma melhora mais confiança e Jade se colocava como única atleta a disputar com as três americanas a possibilidade de um pódio. Ela foi para o salto e aí brilhou decolou para dar duas piruetas e meia algo tão vertiginoso que os juízes não se deram conta do que viram e não fizeram as contas direito. Jade ficava em quarto lugar mas um protesto dos treinadores brasileiros fecham que a nota dela fosse corrigida de 15.150 para 15.850 Jade era catapultada para o primeiro lugar ultrapassava com uma única manobra três adversárias faltava um único aparelho mas barras assimétricas Daiane não se aguentou ela e Laís de Souza desceram estiveram juntas dando força para a companheira Jade sentiu a pressão se desconcentrou errou foi como roubar uma medalha de uma criança e no errado bandeira errada e pelo menos um daqueles lugares do pódio também não era o que se esperava mas Jade Barbosa desponta para ser a melhor ginasta brasileira e isso já é motivo de comemoração ginástica é ginástica a gente nunca sabe o que vai acontecer e não depende só de mim ganhar depende do que as outras também vão apresentar para o torcedor também ficou difícil acreditar mas é melhor lembrar do sorriso de Jade que ainda vai dar muitas alegrias para os brasileiros a seguir o quadro de medalhas do PAN e a brasileira que simbolizou um fim de semana vitorioso voltamos a falar ao vivo aqui do parque aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro nove horas e dois minutos apenas dois atletas ainda na piscina para o relaxamento que eles também chamam de soltura já que as provas classificatórias terminaram agora há pouco nos 400 metros medley o feminino o Brasil teve duas classificadas para a final Larissa Cieslac e Joana Maranhão Joana fez o segundo melhor tempo de todas as eliminatórias nos 50 metros nado livre César Cielo e Eduardo De Boni garantiram vaga na semifinal de amanhã César conseguiu o terceiro melhor tempo das eliminatórias Gustavo alguma surpresa em que a gente deve apostar para essas finais que começam amanhã olha sem muita surpresa hoje as provas que vão distribuir medalhas amanhã o 400 medley masculino e feminino 400 livre e feminino e revezamento 4 por 200 masculino eu acho que os nadadores foram muito bem a gente tem a Joana Maranhão em segundo o Tiago em primeiro nessas provas e o revezamento com boas chances de ouro então vamos torcer as semifinais o César, o Caio e vamos observar bem o que vai acontecer amanhã cedo para torcer muito essa torcida gritando o tempo todo ajuda? ajuda, lógico que ajuda eu tenho que ficar quieto na hora da saída mas depois pode gritar à vontade obrigada vamos ver como está o quadro de medalhas quase no fim desse quinto dia de competições os Estados Unidos lideram a classificação geral com 14 medalhas de ouro em segundo Cuba com 5 ouros seguido do Canadá com 4 primeiros lugares o Brasil está em nono com 1 ouro 6 pratas e 5 bronzes no fim de semana o Brasil teve futebol bicampeão das Américas teve heptacampeonato no vôlei teve medalha de ouro no taekwondo e no meio disso tudo bem longe da nossa torcida lá na Europa o esporte brasileiro conquistou ainda uma vitória exemplar talvez a que mais simbolize o poder do esporte aos 15 anos de idade Bárbara é a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro num campeonato mundial de atletismo foi ontem na República Tcheca no Mundial de Menores no fim da prova de 200 metros ela explodiu de emoção os primeiros passos no esporte Bárbara deu numa pista improvisada na praça em frente a um colégio municipal num bairro pobre da zona oeste do Rio graças ao trabalho de um professor os atletas ganharam tênis comida assistência médica e as conquistas de Bárbara servem de exemplo para 500 crianças do projeto aqui no Brasil parentes e amigos acompanharam esta vitória e hoje mais um momento de emoção quando Bárbara que estava num aeroporto na Alemanha conversou pelo telefone com a mãe eu gostava de todo mundo tá eu também e quando a mãe falou no almoço de amanhã vou fazer aquela lasanha que você gosta tá a menina que despertava preocupação porque era muito magra vem com o apetite dos vencedores para comer algo bem brasileiro não mãe faz feijão fazer o que? feijão? feijão é feijão é e o que mais? feijão e arroz talvez nem a Bárbara imagine o valor que essa vitória dela teve para tantos outros brasileiros vamos ver agora as atrações pan-americanas de amanhã aqui na Globo às nove da manhã horário de Brasília tem vôlei de praia os brasileiros Ricardo e Emanuel contra os colombianos Rafael Uribe e Diego Naranjo e logo depois nadadoras e nadadores brasileiros disputam medalhas aqui nas piscinas do PAN lembrando é claro que nós teremos flashes ao vivo durante todo o dia na nossa programação por hoje é só amanhã a gente volta boa noite a todos boa noite William boa noite Fátima as outras notícias do dia e da noite estarão logo mais no jornal da Globo depois de tela quente boa noite até amanhã Música Legenda por Sônia Ruberti